E aí pessoal, tudo certo? Continuando aqui a nossa conversa, na nossa nova minissérie Empresas Familiares, Famílias Empresárias. Trouxe aqui o Vinícius Schambeck para tirar mais algumas dúvidas com a gente, nosso especialista, professor e empresário. Obrigado por aceitar o convite. Legal, Rafa. Estamos aqui. Que bom. Bom falar desse tema. Vamos lá. Uma dúvida pertinente, são pessoas buscando esse novo conhecimento de como deixar as coisas mais transparentes na empresa, as claras. Tem ali, às vezes, um irmão, dois, que trabalham na empresa do pai, um quarto irmão, um terceiro irmão, não trabalham, mas gostariam de saber o que está acontecendo lá dentro. Eles gostariam de entender se a empresa está indo bem, se a empresa está indo mal, se de repente eles devem buscar conhecimento para ajudar a empresa, ou se de repente eles podem buscar o caminho deles, ou simplesmente não estão nem aí, não querem seguir nesse caminho, mas a saúde da empresa e a saúde da família estão muito linkadas nesse sentido. E quando a empresa é grande, ela tem lá a governança corporativa dela, aqueles portais de transparência que falam todos os números, das estratégias. O que dá para aproveitar dessas boas práticas de grandes empresas e empresas menores, médias empresas e pequenas empresas? Eu sei que não dá para aproveitar tudo, mas o que é primordial, que deve ser aproveitado? Olha, é muito bom a gente falar disso, porque é o seguinte, os instrumentos formais, a gente não aproveita, mas os princípios de boa governança, a gente aproveita todos. Porque, poxa, uma pequena empresa, uma pequena família, não vai ter conselho de administração, conselho fiscal, conselho da família, todas essas ferramentas que grandes empresas têm. Poxa, isso não cabe. Agora, essa família pode adotar essas práticas, o que esses conselhos fazem, e adaptar a sua realidade. Como é que a gente faz isso? As grandes empresas fazem semestralmente, anualmente, reunião de conselho. Na pequena empresa familiar e na família empresária, muitas vezes é no almoço de domingo que esse papo surge. Então, o ideal é não surgir no almoço de domingo, porque aquele é um ambiente de descontração, de família, e não é o ideal a gente misturar assuntos do negócio naquele contexto ali. Só que nada impede que essa família se reúna, pode ser em casa, pode ser na empresa, e dissemine, compartilhe as informações que forem mais interessantes para aqueles que não fazem parte da operação no dia a dia. Porque, como tu mesmo falou, Rafa, por mais que aquele irmão, aquela irmã, a esposa não trabalhe, poxa, ela vive. Muitas vezes, aquela empresa é o que dá o sustento para a família, então ela se preocupa saber se a empresa está bem, se a empresa está mal, se as coisas estão indo bem, até porque, às vezes, um membro da família que trabalha lá está preocupado, ansioso, depressivo e tal, e a origem e a raiz do problema qual é? A empresa está passando por dificuldade e tal. Então, assim, criar ambientes e criar oportunidades para compartilhar essas informações é crucial. A gente pode fazer isso. Poxa, é o caso da minha família. A gente não tem uma grande empresa, uma grande estrutura, mas a gente se reúne uma vez por mês, eu, meu pai e meu irmão, e discute o que acontece lá na realidade do nosso negócio, decisões que a gente tem que tomar, análise que a gente tem que fazer, da mesma forma que a gente compartilha, como o meu pai compartilha isso com a minha mãe, que não está ligada, trabalhando diretamente, mas o quê? Mas ela tem interesse naquilo. Empresa familiar tem até um termo que é curioso, tem um termo novo que se criou e que eu acho muito interessante de falar. Os termos da moda hoje, quase todo mundo sabe que é um CEO. CEO a gente geralmente coloca como o presidente da empresa, o Chief Executive Officer. E nas empresas familiares, a gente tem um outro tipo de CEO, que é o Chief Emotional Officer. Ou seja, é aquela pessoa que ela não... Obviamente, esse CEO que a gente está falando aqui não é um cargo, é uma brincadeira, até uma forma de chamar essa pessoa que não tem cargo, não trabalha na empresa, mas que ela exerce uma influência tremenda. E no caso de pequenas empresas familiares, de famílias empresárias reais, como a minha, como a tua, esse papel é muito comum ser desempenhado pela esposa, pela mãe, que ela não está lá na empresa, mas, poxa, ela tem um papel fundamental na vida do pai, do patriarca, do fundador, por vários motivos, seja porque ela percorreu muitas vezes aquela trajetória toda de construção da empresa junto com ele. Então, por mais que ela não saiba lá do fornecedor, das contas a pagar, de um processo lá que envolva a empresa, mas ela sabe de muitas vezes das dificuldades, dos desafios, das dores que tem tocar esse negócio. Então, essa CEO, ela tem um papel importante. Poxa, como é que eu envolvo ela nesse negócio? Porque não adianta eu querer só essa pessoa do meu lado no dia que eu estou preocupado, não dormindo, e querendo que ela me apoie. Não dá para só naquele dia que, poxa, vou chegar em casa mais tarde porque vou ter que ficar trabalhando mais. A gente pede a compreensão desses familiares que não são lá do dia a dia da empresa, mas como é que a gente devolve essa informação para esses familiares? É importante eles terem conhecimento de algumas coisas que acontecem. Então, como tu falou, grandes empresas, grandes empresas familiares têm portal da transparência, reuniões de conselhos de família e tudo mais, de maneira organizada, planejada, sistemática. Poxa, vai ser a realidade de uma pequena família, da minha família, da tua? Provavelmente não. Mas nada impede que em um determinado momento que a gente está lá a gente reúna a família e leve um pouco disso. Mas quais informações? Porque vamos supor um cenário que deu prejuízo naquele mês. Será que eu não vou estar trazendo um estresse da empresa para dentro da família e causando um desconforto para todos os integrantes? Será que essa informação deve ser falada? O que deve ser falado e o que não deve ser falado nessa reunião? Olha, essa reunião de família é como se fosse, na prática, em grandes empresas, um pouco do que é o conselho de família e o conselho de acionistas. Porque nesse caso, a esposa e os irmãos ali, enfim, eles exercem os dois papéis. Eles exercem os dois papéis, como família e como acionistas, sócios. Então, o que deve ser levado é o crucial, evidentemente, da mesma forma que são feitos nas empresas grandes. Até porque, vou levar o quê? Poxa, olha só, esse mês aqui, ou esse mês, esse semestre, esse ano, porque isso não precisa ter uma periodicidade mensal. Foi um ano mais difícil, a gente enfrentou bastante dificuldade, mas a gente já está se reorganizando para o ano que vem e tal. A gente não precisa levar número, não precisa levar planilha, não precisa fazer apresentação de PowerPoint, mas às vezes é compartilhar assuntos gerais da saúde da empresa. A gente está numa pegada de crescimento ou não. A gente está numa pegada de segurar a despesa, segurar gasto, porque é um momento de mercado difícil. Então, poxa, isso vai naturalmente interferir aqui dentro de casa, porque talvez a gente tenha que segurar um pouco nas despesas, ou sabe aquele lucrinho que sempre sobrava todo mês? Talvez agora vai sobrar de três em três meses, ou talvez seis em seis meses, talvez uma vez por ano. Então, poxa, sabe aquelas férias que a gente conseguia fazer sempre? Poxa, provavelmente esse ano não vai dar, porque está apertado lá na empresa, então a gente vai ter que enxugar, fechar um pouco a torneira. Então, na realidade de pequenos negócios e pequenas famílias, e famílias empresárias que têm esse contexto, eu acho que levar as informações que vão afetar a vida da família. Eu não vou levar uma DRE, não vou levar um balanço, não vou levar lá uma planilha que vai mais assustar, apavorar. Até para explicar, porque nenhum tal negócio não vai conseguir entender aquele tipo de comunicação. Acho que a governança corporativa de grandes empresas trazendo para pequenas empresas é exatamente essa conversa do dia a dia. Pessoal, a gente está assim, nessa saúde financeira a gente está bem, está ok, está tudo bem, fiquem tranquilos. Ou então, pessoal, não, a gente segurou, a gente está vendo um cenário político meio complicado, a gente vai dar uma segurada no investimento, vai segurar. Então, naturalmente, a família toda vai ter esse reflexo e cada um vai tomar sua decisão pessoal, de repente buscar uma outra fonte de renda e nesse sentido cada um vai buscando o seu caminho para que todo mundo esteja na mesma página. É isso. Até como uma rede de apoio, porque se eu chego lá para a família e digo, poxa, olha só, a gente está passando por um momento de crise, nosso setor aqui está complicado, então, poxa, provavelmente eu vou sair mais cedo para trabalhar, vou chegar mais tarde e vai sobrar menos dinheiro. Então, poxa, aquela viagem que a gente fazia no fim de semana vai ser mais raro, aquelas saídas que a gente fazia para jantar, para não sei o que, vamos ter que dar uma segurada. Aquele filho que ia pedir um dinheiro para o final de semana já não pede. Já dá uma segurada. Já dá uma segurada. Então, todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda. O círculo da família apoiando o círculo da empresa para que a gente tenha um círculo do patrimônio no futuro melhor. Porque esses círculos, eles se relacionam, eles se cruzam e o tempo todo a gente tem que estar cuidando a melhor forma de administrar isso para administrar as expectativas, a gente entender qual é a realidade, da mesma forma que a gente falou de trazer notícia ruim. A gente pode trazer notícia boa, poxa, olha só, a gente está numa pegada boa, o negócio está dando resultado bom, a gente está pensando em ampliar, a gente está pensando em abrir uma filial, está pensando em crescer, contratar mais gente e se tudo der certo vai sobrar mais dinheiro e aí quem sabe a gente consegue lá no final do ano fazer uma viagem, aquela que a gente faz tempo que não consegue fazer, esse ano eu acho que vai dar. Então, todo mundo rema na mesma maré e como tu comentou, Rafa, está todo mundo na mesma página e aí isso ajuda a manter as expectativas alinhadas dentro do que a família pode esperar daquela empresa que muitas vezes é a vida dela. Show de bola. Existe um outro conceito muito conhecido que é o family office. eu quando falo essa palavra eu já penso nossa, empresa multimilionária, empresa gigantesca com 500 funcionários, eles têm um family office, eles têm um escritório da família, caramba, cheio de vidro, mas trazendo um pouco para 99% da população brasileira que tem empresas familiares, o que que daria para trazer do family office para esses empresas familiares? da mesma forma que a governança corporativa é uma coisa que assusta que é para grandes empresas, o family office também é para grandes famílias empresárias. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo e é para uma pequena parcela mesmo como tu falou, mas o que que eu posso tirar desse conceito de family office? O mesmo que eu tiro do governança corporativa. As práticas, as rotinas, as atitudes, por quê? O que que o family office faz? Ele é basicamente o que o termo diz, um escritório da família. Então, os grandes family offices contratam vários profissionais para cuidar do patrimônio da família. Poxa, eu não posso fazer isso, na minha família eu não tenho condições de fazer isso, provavelmente na tua não e provavelmente na família de boa parte das pessoas que estão nos ouvindo aqui. Mas o que que a gente pode fazer? Designar um membro da família, talvez, para fazer esse e cuidar desse escritório da família. E o que que é esse escritório da família? Poxa, é cuidar daquele patrimônio. No outro bloco a gente estava falando daquelas kitnets ali, poxa, vai ser aquele sujeito que vai cuidar do IPTU, que vai cuidar da manutenção daquele imóvel, vai administrar a relação lá com aquele locatário, com aquele inquilino. Será que chegou uma oportunidade de vender? Vamos botar na mesa, vamos vender a kitnet? Não, chegou uma oportunidade de alugar. É isso aí. Então, trazer as oportunidades que não estão diretamente ligadas ao negócio principal, mas que estão sendo bem cuidadas, alguém está olhando. É isso aí, geralmente, esse family office, esse escritório de família, ele cuida do quê? Basicamente, do patrimônio e das despesas, dos gastos que essa família tem. Então, poxa, a gente não pode botar o boleto do colégio do filho na mesma gaveta do boleto do fornecedor lá na empresa. Por quê? Poxa, eu vou estar fazendo uma confusão entre o que é pessoal e o que é da empresa, isso vai estar afetando lá a minha análise do meu desempenho do negócio, porque eu vou estar botando um monte de despesa pessoal lá dentro das despesas, do fluxo de caixa na empresa, isso vai gerar confusão. Então, o que eu faço? Eu crio uma estrutura paralela e essa estrutura não precisa ter uma sala alugada, não precisa ter uma sala cheia de vidro, precisa ter 10, 15 pessoas. Poxa, pode ser uma pessoa que faz isso, pode ser até dentro da estrutura física lá da sede da empresa, pode fazer em casa, mas o quê? Ela vai separar isso, ela vai tratar de olhar para esse patrimônio, para essas oportunidades que surgem, poxa, vamos vender, vamos comprar um negócio ou uma situação que é muito comum, infelizmente é muito comum. E aí eu vou trazer um assunto que hoje a gente consegue olhar com um viés um pouco mais aberto. Poxa, o caso muito comum de várias famílias, esse empreendedor, esse patriarca, esse fundador, construiu esse patrimônio, mas ele não entende muito de dinheiro, de aplicação financeira, de investimento, porque não é da formação dele. Poxa, esse cara é um empreendedor, entende do negócio dele, de comprar, de vender, de cuidar de cliente, só que dinheiro não aceita desaforo, então muitas vezes ele construiu um patrimônio que está lá aplicado em uma aplicação qualquer lá no banco, lá na poupança, por incrível que pareça. Tem muito dinheiro na poupança. É a maior alocação de investimento no Brasil. Ou num título de capitalização. Ou num título de capitalização, ou seja, poxa, esse pai, esse fundador, ele tem uma relação com aquele gerente do banco e aí o gerente do banco vende lá para ele o produto que é mais interessante para o gerente e que não necessariamente o melhor para ele. Poxa, mas ele não tem culpa, ele não entende daquilo, não conhece. Agora, muitas vezes, quem é que vai poder ajudar nisso? Quem da família que vai poder ajudar? justamente esse membro da segunda geração, que já é um membro que teve a oportunidade de buscar conhecimento, de estudar, de fazer curso, mentoria, enfim, entender o que aquela família, aquele negócio precisa, ele vai conhecer, entender um pouquinho, ele não precisa ser um mega especialista em finanças, mas ele vai entender um pouquinho dos produtos, que tem, das opções, e, poxa, vai tomar melhores decisões. Antes, todos os, há dez anos atrás, a gente não falava de investir em uma aplicação financeira fora dos grandes bancos. Hoje, a gente tem uma série de opções, corretoras, que também fornecem muita opção de conhecimento e que podem nos trazer diversas outras alternativas para ter um melhor retorno daquele dinheiro, daquele patrimônio. Então, uma das funções do Family Office é essa. Poxa, eu preciso ter uma pessoa só para isso? Não. A mesma pessoa que cuida lá do IPTU, que cuida daquele imóvel que tem que alugar, daquela despesa pessoal lá que tem na família, pode ser a pessoa que vai fazer esse olhar mais atencioso, mais criterioso para esse patrimônio financeiro que a família tem e fazer isso, gerar um melhor ganho, um melhor resultado. E não necessariamente é pessoas diferentes. Um irmão cuida da empresa, outro irmão cuida do patrimônio, às vezes pode ser a mesma pessoa, a mesma pessoa que ajuda o pai lá que está mais próximo do negócio, já começou a ter aquele olhar de que, pô, instrumentos de sucessão são importantes, uma holding familiar, um testamento, vão começar a ver isso, já começa a cuidar do patrimônio também. Eu acho que nesses três círculos, eles naturalmente são definidos por quem está mais inteirado do assunto. Então, quando eu penso em família, eu penso que a mãe está cuidando, a mãe está de olho lá, se tem algum filho que está precisando de uma ajuda hospitalar, alguma ajuda de psicólogo, alguma ajuda, a família, né, sente um membro da família um pouco mais cansado, ela, né, tenta deixar aquele círculo da família. Geralmente é quem cuida é quem cuida, é a mãe. Existe aquele círculo da empresa, que muitas vezes é o fundador que está lá, mas, enfim, vai acontecer esse processo de sucessão e, em muitos casos, a pessoa que está aqui assistindo a gente provavelmente é essa, ninguém está cuidando do lado patrimonial. Então, o dinheiro que está sendo adquirido lá no negócio, ele está perdido. Ele está na poupança, ele está em investimentos ruins. Então, ninguém está cuidando daquilo lá. Só que aquilo lá, sozinho, pode gerar quase um valor maior do que o próprio, da própria empresa para analisar onde fica o cenário bem possível. A empresa, onde ela está, o terreno valorizou tanto que quase que vale o lucro do ano, o lucro de 10 anos, o lucro de 20 anos da empresa. Por quê? Exatamente isso. O lado patrimonial tem que ser tão importante quanto o lado da empresa. Então, seja essa pessoa que busca informação para cuidar do patrimônio, para achar as melhores oportunidades de investimento, porque está deixando dinheiro na mesa. Está deixando dinheiro na mesa. Justamente porque esse patrimônio, lá no começo, quando esse fundador criou a empresa, esse patrimônio não existia. Então, de onde é que saiu o dinheiro? Só da empresa. Mas a partir do momento que ele percorreu essa trajetória e conseguiu construir esse patrimônio, ele tem um outro lugar que pode ser uma outra fonte de renda, de receita para a família, independente do negócio. E que muitas vezes, dependendo do caso, pode gerar até mais resultado do que o próprio negócio. e assim, a pessoa virar as costas para isso, poxa, isso aí, o dinheiro está na mesa podendo ser melhor administrado e gerar mais ganho para todo mundo, para a família, seja o patrimônio financeiro do ativo, da aplicação lá no banco, ou seja o imóvel, poxa, daqui a pouco eu estou lá, montei o meu negócio que está lá no terreno, daqui a pouco aquilo em 30 anos mega valorizou. Às vezes é mais negócio eu pegar a minha empresa e trocar de lugar, de sede, sei lá, alugar, vender aquele patrimônio que eu vou ganhar mais dinheiro com aquilo, pode ser uma estratégia. Ter esse olhar para o patrimônio paralelamente à empresa é uma coisa importante. Porque na empresa familiar, na família empresária, o principal problema é esse, é a confusão. A gente está falando desses três ciclos e geralmente a empresa e a família que não é profissionalizada enxerga esses três ciclos como, três ciclos como, não como coisas que se, que tem intersecção, mas como três um em cima do outro, como se fosse uma coisa só. Então, se a gente olha para eles de maneira separada, só entendendo nos pontos onde eles se cruzam, a gente vislumbra outras oportunidades, outras opções. Então, a gente cuida melhor do dinheiro, cuida melhor do negócio e cuida melhor da família. Eu fiquei curioso com a intersecção desses três círculos, o que tem dentro delas? Por exemplo, quando o familiar se conecta com o patrimonial, tem ali algo em comum nesses dois círculos, tem um nome para aquilo ali? Não, a gente não tem necessariamente um nome, mas se a gente pega a figura dos três círculos aqui, agora a gente não consegue botar isso na mesa. A gente bota um desenho na hora que a gente for. Vai ter o quê? Três círculos, quase a aulinha de matemática que a gente tinha lá no colégio, que tem aquela questão da intersecção. Então, por exemplo, se a gente tem aqui o círculo do negócio, da propriedade e da família, a gente vai ver que esses pontos de intersecção são a menor parte. A maior parte são aqueles que estão separados. ou seja, a família, só a família, o negócio, só o negócio. Então, quem é que é só a família que está lá e que não tem intersecção com nada? Aqueles membros da família que nem trabalham no negócio e nem são sócios, nem são acionistas, patrimônio, nem são... Muitas vezes, por exemplo, sei lá, o que é comum em uma realidade, por exemplo. Às vezes, a esposa daquele membro já da segunda geração. Então, tem o pai, aí tem o filho, aquele filho, ele é parte da família, é sócio do negócio e ele trabalha também no negócio. Só que a esposa dele, não necessariamente seja, principalmente hoje em dia, que é mais comum os casamentos serem em comunhão parcial de bens ou até separação total. Então, aquela esposa, ela é membro da família, ela é uma pessoa querida, ela é uma pessoa importante naquela dinâmica da família, mas não do patrimônio e não da empresa. Seria a nora do fundador. A nora do fundador. Que é família, mas não está ali desde criança na família, vamos dizer assim. Exatamente. Essa pessoa, ela exerce uma influência muito forte em um membro da família, que ela é casada. Exatamente. E por isso que a sucessão, o quanto antes começar melhor, é melhor. Exatamente. Por conta de que quanto mais tempo tu demora, mais pessoas vão estar envolvidas e mais divergente vai ser a opinião. Então, o que antes em duas pessoas tu resolvia, depois vai ter que ser quatro junto com as suas esposas. Depois vai ter que ser oito com as suas esposas. São dezesseis pessoas. Daqui a pouco tem quinhentas pessoas para resolver alguma coisa. Não, e aí também, a gente daqui a pouco, dependendo dessa dinâmica que as famílias vão crescendo e vão constituindo novos núcleos familiares, poxa, daqui a pouco tem um outro núcleo familiar que tem um divórcio, daí uma situação de litígio. Daqui a pouco a esposa, o marido, aquele novo membro da família que não é o filho, que é a nora ou que é o genro, às vezes ele, poxa, dependendo de como foi feita a construção desse patrimônio, ele está junto e está se separando e vira uma bagunça. Ele começa a interferir naquilo e aí aquilo é motivo de briga dentro da família. É porque para encerrar um inventário tem que ficar claro que todo mundo tem que assinar. É. E se um não quiser assinar, ele continua rodando. Ele continua rodando. E todo mundo tem que ficar esperando. E todo mundo fica esperando. E essa raiva vai se aumentando. Ela vai se criando. E essas divergências vão aumentando. Então, o pior cenário é o que mais acontece. É. É ir para o inventário. É isso aí. É o pior. Infelizmente. Infelizmente. Mas existem as ferramentas, existem conhecimento e eu acredito que é para isso que a gente está conversando. Para que mais pessoas procurem e falem sobre isso. Não, e imagina o seguinte, a gente está falando desses círculos aqui sobrepondo. A gente está falando da família lá que está brigando, a gente está falando do outro círculo do patrimônio, daí tem o círculo da empresa, do negócio. E, poxa, vamos considerar uma empresa numa realidade aqui da nossa, sei lá, uma empresa com 20 pessoas, 15 pessoas. Duas, três dessas pessoas são os membros da família, o pai e o filho. E os outros 13 que estão lá vendo esse círculo pegar fogo e estão o quê? Poxa, eles estão preocupados. Poxa, será que isso aqui vai respingar aqui na família? Aqui na empresa? Será que essa briga toda vai acabar afetando a maneira como a empresa vai ser administrada? Será que a empresa vai acabar nesse momento nebuloso todo acabar perdendo o foco e indo para baixo? Poxa, será que eu vou perder meu emprego? Será que isso vai gerar... Olha só, esses agentes que estão ali, eles não são sócios da empresa, eles não são membros da família, mas, pô, eles exercem um papel fundamental, crucial, porque, pô, são pessoas que trabalham ali no negócio da família, mas não são o pai da família. Então, poxa, eu também tenho que olhar para os interesses dessas pessoas. Por quê? São essas pessoas que fazem o meu negócio rodar, são essas pessoas que estão lá todo dia comigo e muitas vezes, o que é comum em empresa familiar, ter funcionários de confiança que às vezes estão lá há 10, 20, 30 anos, poxa, que são quase como membros da família. Então, poxa, como é que eu vou lidar com a expectativa dessas pessoas também que dedicaram às vezes uma vida para o negócio daquela família. Isso é importante. Eu tenho que me preocupar e muito com todo mundo que está ali, mais ainda com esses que estão ali há muito tempo e que muitas vezes colocaram energia toda a vida deles ali. Então, olha que complexo que é isso. Olha a quantidade de pratos que a gente tem que equilibrar. então olhar para esses três círculos e entender as expectativas e os interesses de cada um é fundamental para deixar todo mundo satisfeito e tratar isso de maneira igualitária. Sim. Mas uma dúvida que eu tenho é como convencer a família a ir para o caminho correto da sucessão sem despertar num outro membro da família aquele olhar de esse cara tem um interesse por trás ele me veio com isso aí agora como é que faz? O que tu acha? Que estratégia que é interessante usar nesse caso? Porque a impressão que eu tenho é que assim é um caminho óbvio se a gente não fizer a gente vai perder muito dinheiro tem que fazer só que assim família é família quem trabalha em empresa familiar sabe como é que é tu está ao mesmo tempo lidando com teu chefe é teu pai tu está falando com o diretor comercial às vezes é teu irmão então tu tem que falar e não dá para separar as pessoas elas estão tudo dentro de uma pessoa só não tem a chavinha do pessoal profissional não tem a chavinha aí se brigamos aqui 11h58 meio dia e 5 estamos almoçando juntos daí não se fala no assunto acabamos de brigar então como é que a gente pode assim não pisar em ovos e começar a trazer essa conversa para a família de um jeito assim devagarzinho para a gente começar não é um assunto que vai vir sempre mas volta e meia tem que se sentar e tem que se decidir algumas coisas sobre como vai ser a sucessão da empresa como vai ser a sucessão do patrimônio como vai ser os cuidados com a família o que tu sugere de boas práticas em relação a isso bom geralmente uma pessoa da família faz essa frente de trazer esse assunto para a mesa via de regra até não costuma ser o fundador esse patriarca é mais comum até que seja já esse membro da segunda geração esse que está se envolvendo no negócio e que já está com essa informação buscando essa capacitação geralmente ele é a faísca para acender essa chama e colocar essa discussão na mesa o que eu acho que é o ideal paciência fazer as coisas sem pressa e principalmente ter empatia entender cada membro da família como cada um se comporta o nível de conhecimento de cada um porque as vezes eu posso estar falando aqui de holding de testamento de inventário de family office não sei o que poxa eu entendo isso bem mas poxa daqui a pouco meu irmão a minha irmã sei lá ela é dentista ela é da área da saúde ela não entende nada disso então eu não posso esperar que ela numa sentada numa conversada entenda tudo isso de primeira poxa eu tenho que procurar sensibilizar aos poucos explicar dar tempo para as pessoas buscarem esse conhecimento e ficarem tranquilos e seguros de que aquilo de fato é interessante porque o processo de sensibilização não é automático a gente precisa entender que as vezes cada membro da família vai ter um tempo para assimilar aquilo justamente por quê porque eu não quero que porque as vezes até a pessoa esse membro aí que vai fazer essa frente as vezes ele é até meio injustiçado porque poxa ele está com a melhor das intenções ele estudou buscou conhecimento quer fazer aquilo para o bem da família mas poxa opa peraí será que ele está querendo me passar a perna aqui será que ele está querendo pegar com esse papinho aí então assim é um processo que tem que ter muito cuidado tem que eu acho que tem que ter muita sensibilidade de como tratar esse assunto e levar esse assunto de uma maneira palatável de uma maneira acessível e comunicar isso da forma mais clara e descomplicada possível colocando na prática o que que ganha o que que custa o que que deixa de o que que perde se não fazer exatamente eu acho que a gente vai as vezes não trazer num almoço de domingo que não se fala disso mas conversas individuais olha o que dá para a gente fazer existe esse cenário olha se está se falando bastante sobre isso busca em conhecimento tem aqui esse podcast tem aqui esse instagram tem aqui essa pessoa que está falando sobre isso olha só não sou eu que estou falando isso não sou eu só porque eu acho importante trazer essa informação para a gente ou até uma outra pessoa de confiança poxa olha só estou pensando em fazer uma road o que que é isso tal tu explica mas poxa conversa com um amigo teu advogado advogada que entende diz que tu tem a confiança se está inseguro que ele pode te ajudar a explicar ou busca informação o importante é estar seguro no processo entender que aquilo vai ser o melhor e vai talvez não seja o melhor para um indivíduo ou outro da família mas que seja o melhor para a família paciência nesse processo paciência é importante calma e usar a linguagem de acordo com o conhecimento técnico a linguagem que seja acessível para cada membro da família dentro da sua realidade eu acho que isso é fundamental eu acho que o negócio bem interessante para a gente deixar esclarecido é que existe essa primeira etapa de convencimento para falar sobre isso com a família pessoal é importante fazer e tal e tal e existe uma outra coisa que a solução não é tão simples quanto abrir um CNPJ de administradora de bens e dizer que está resolvido o problema existe ali é o início da caminhada é o primeiro passo vamos dizer que existem 100 passos abre o CNPJ tem que ser bem conversado sobre as cláusulas que tem nesse contrato social quem são os sócios qual o patrimônio quais são as regras disso então assim tem interesse sobre isso beleza saiba que não é só abrir o CNPJ saiba que existe um conhecimento mais aprofundado existe o jeito certo de fazer e se tu só abrir o CNPJ ele vai cair para o inventário igual não vai mudar nada exatamente não vai mudar nada então busque esse conhecimento quinais o que tem que ser feito o que tem que ser incluído quais são as cláusulas que não podem ficar de fora quais são as cláusulas que são descartáveis porque se tu puxar na receita ela vai te trazer as cláusulas padrão e o resto é contigo meu amigo porque quem está tentando se desviar do inventário é tu então tu que tem que dar teus pulos de ir atrás de conhecimento e fazer o melhor cenário possível contrato social para toda a família então acho que isso é importante que a gente acabou não entrando muito nesse lado técnico ainda mas é importante ressaltar que a segunda etapa que é todo mundo aprovou família todos nós oito aqui estamos de acordo todos nós seis estamos de acordo vamos fazer todo mundo sabe o que é importante sabemos quem vai cuidar quem vai cuidar é o Pedrinho então tá Pedrinho vai trazer para a gente aqui toda semana agora o que tem que ser feito o que tem que assinar e vai explicar para a gente se precisar demorar um mês dois meses até a gente entender saiba que faz parte do processo porque tu vai ter que explicar e se eu te fizer uma pergunta que tu não consegui me explicar não tem problema vai lá buscar conhecimento traz de novo e a gente continua eu acho que esse é o caminho natural de abrir uma empresa de sucessão patrimonial de sucessão familiar calma é isso aí calma paciência o conhecimento não vai cair do céu não vai ser de uma hora para outra mas tem que ser feito tem que ser feito na medida do possível se amparar de conhecimento seja indo atrás diretamente como tu falou estudando ou às vezes até algum outro profissional dentro do possível que possa auxiliar no processo justamente para se certificar de que está fazendo isso da maneira adequada porque muitas vezes esse processo não vai ser rápido às vezes vai levar anos e aí vou ter que investir um recurso então poxa antes de começar já é importante eu saber pois isso vai levar vai custar mais ou menos tanto para tu provisionar esse valor para tu se preparar e fazer isso de maneira que vai resolver 100% que vai resolver que lá no final o processo vai ser concluído porque às vezes a gente faz no poxa o meu amigo fez o meu vizinho fez vou começar a fazer daqui a pouco eu começo quando eu comecei eu digo meu Deus não sei onde eu estou me metendo comecei um negócio aqui e poxa larga tudo porque ficou complicado ficou confuso então paciência e se amparar de informação porque aí quando a gente entra nesse negócio aí de sucessão patrimonial entra um aspecto mais técnico que vai envolver o juridiquês a questão de contabilidade questão fiscal então tem que ter esse cuidado aí show de bola beleza Vinícius obrigado pelo papo de hoje vamos embora cada vez melhor valeu Rafa valeu um abraço obrigado